Lena, a lei da violência doméstica a ser crime público faz agora 24 anos, é a lei de 27 de maio de 2000, foi a primeira lei que o Bloco de Esquerda fez, os deputados eram Francisco Louçã, Luís Fazenda, mas é uma lei que vem do movimento que está para trás. Bem, e eu queria um bocadinho que tu me explicasses qual foi a experiência que nos levou a que esta lei aparecesse. Foi uma experiência muito vivida, muito vivida, assim, por exemplo, no meu caso, eu, mas não só eu, havia outras mulheres e outras também mulheres do Bloco, fazíamos um trabalho concreto com as mulheres vítimas de violência. Tu estiveste na abertura da primeira casa a abrigo da rede pública. Exatamente, pronto, mas que mais que vai ser aberta depois desta lei, não é bem como consequência, mas quase como consequência, porque eu acho que esta lei teve um, tem duas coisas muito importantes para mim, portanto, foi uma lei em que o Bloco de Esquerda, com dois deputados, conseguiu fazer um consenso no Parlamento e na sociedade, conseguiu, portanto, provou-se, e é uma lei que teve um impacto concreto nas políticas públicas que se desenvolveram a partir do ano 2000 e que foi uma mudança extraordinária no apoio às mulheres vítimas de violência e aos seus filhos e às suas filhas e é isso que também eu acho que é muito importante. Nós andávamos no terreno, nós, os anos 90, foram marcados muito pelas atividades feministas e por atividades de grupos de mulheres, porque na altura também havia muito desemprego feminino, lembra-me-nos toda essa situação, eram os projetos de formação para mulheres, eram os projetos até de autoemprego para mulheres, havia muita atividade nesse campo e depois nós sentimos, percebemos que na maior parte das situações e por detrás daquilo tudo havia quase sempre uma situação de violência, que não se dizia, que não se comentava, que era muito difícil sair dela, mas estava, então é assim quase como que sentimos a necessidade de começar a falar com as mulheres sobre isso, sobre o que é que sentiam. E quebrar aquela coisa do entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Exatamente, era preciso desmistificar isso, então havia muito, havia isso e convencíamos, mas depois nós deparávamos-nos com imensas dificuldades. Eu lembro-me perfeitamente e ainda hoje custa pensar nisso, porque é assim, chegar a um posto da GNR, como eu cheguei, por exemplo, com uma mulher ao meu lado, porque a gente não nos deixava ir sozinhas, encostar-nos a um balcão, porque era um balcão, não é? E dizer assim, esta senhora tem uma situação para relatar assim baixinho, não é? Portanto, e era bom encontrar-lhe um espaço. Não, não, se tem alguma coisa a dizer, que diga aqui. Quer dizer, um posto cheio de homens, era uma mulher que chegava ali e teria que dizer, olha, eu venho cá porque o meu marido me bate e quer apresentar queixa contra ele. Isto era muito difícil. Ainda hoje é, confiamos, ainda hoje é muito difícil. Portanto, mas era esse trabalho que nós fizemos e a gente dizia, não é? E as pessoas, quando se apercebeu, também não conseguiam fazer nada, não é? Eu lembro-me, antes da lei existir, nós às vezes até podíamos saber que uma colega nossa era vítima de violência em casa, que um pai batia, batia na mãe, batia nos filhos, mas não havia como fazer queixa, não é? Uma pessoa ficava completamente impotente. Ela tinha que ir, dependia dela, e agora não. E essa é a diferença toda. E agora não, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E fez toda a diferença, aquilo mudou tudo, mudou tudo, porque mudaram as políticas nas polícias, por exemplo, foi uma coisa fundamental, não é? Eu lembro-me bem de, olha, da Tereza Rosmanin, que aliás é do Porto, tu deves conhecê-la, que já acaba de estar entre nós, mas que nessa altura dirigiu um programa junto das forças de segurança, que era o Inovar, aliás chamava-se assim, e em que mudou as regras todas de cima lá, 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 como é que se atende uma mulher, o que é que se deve dizer, etc. Foi uma batalha tremenda para isso. Mas mudou, alguma coisa mudou. Hoje, até discutimos qual é a cor que as salas de atendimento devem ter, não é? Embora, muitas esquadras e muitos postos da GNR não têm ainda as condições. Também é preciso... E ainda continuamos a ter o problema de muitas vezes ter de ser a mulher a sair de casa em vez de sair o agressor. Temos tudo isso, temos tudo. Mas pelo menos temos instrumentos para agir. Exatamente. É essa a grande diferença. E foi aí que surgem as casas a abrir. Surgem as casas a abrir. Portanto, nós fomos abrir a primeira casa a abrir da rede pública. Foi a maior experiência da minha vida. E a melhor de todas. Isso coincidiu em parte, já agora que vem, a tal foi-se, com o início do Bloco de Esquerda e com as reuniões do Bloco de Esquerda. E lembra-me muito bem de sair aqui da Avenida Almirante Reis, das reuniões, na altura chamava-se Comissão Executiva do Bloco de Esquerda, e ir para a casa a abrir, porque ia lá a grameira. E eu acho também muito importante as pessoas terem essa noção. O Bloco de Esquerda foi formado por partidos, mas foi também formado por movimentos feministas. E as feministas do Bloco estavam nos partidos, estavam nos movimentos. Exatamente. Isso é o que faz com que desde o primeiro dia o feminismo seja também o ADN do Bloco. Estávamos em todo lado, estávamos, sim. Mas a casa a abrir foi uma coisa extraordinária, extraordinária. Pronto, não dá agora falar aqui de tudo sobre a casa, mas foi ver aquelas mulheres, sei lá. As pessoas ficarem seguras pela primeira vez. Sabes que nós tínhamos a casa toda pronta a abrir, com tudo prontinho, tudo pronto. E depois, há um dia, em abril, tivemos ali um período, por causa dos financiamentos e isso, e depois não havia mulheres. Não havia mulheres. A gente teve uma semana sem ter nenhuma mulher para entrar para a casa, porque acontece, quer dizer, as coisas mulheres são assim. Então nós passávamos essa semana a passar a ferro os cortinados, porque aqui estava tudo, as colchas da cama, e dissemos, mas como é que é isto? Acabámos nós a dizer que era preciso uma casa a abrir e não. Pronto. Até que começaram a entrar, sei perfeitamente quem foi a primeira mulher e a primeira criança que entraram, que já vinha sendo apoiada por nós dentro, e depois as mulheres começaram a entrar. Entretanto, chegamos ao Natal e o dia em que entraram mais mulheres foi exatamente a véspera de Natal, por incrível que pareça. E a casa encheu-se, e era enorme a casa. Era e é, enorme, até contra várias regras, mas era o que era. E a casa encheu-se, e então nós tivemos que lidar com todas as surpresas, tivemos que aprender como é que se lida com as crianças. Eu já tinha lido, a gente tinha lido tudo. Com toda a franqueza. Mas de repente estava ali mesmo a acontecer. Nós tínhamos lido tudo, que aquilo foi feito, pronto, com muito entusiasmo, com muita garra, queríamos mesmo fazer e queríamos fazer o melhor possível. Então a gente leu tudo, os relatórios todos, tudo e mais há uma coisa. E liamos em quase todos os relatórios e todas as opiniões que a média de filhos das mulheres que entram nas casas de abrigo é três filhos. E a gente disse, bom, média, três filhos. Bom, isto não deve ser bem assim. É. É mesmo. A grande surpresa daquela casa foram as crianças. Foi como é que nós tratamos, resolvemos estas... Bom, estou a falar à época que provavelmente as coisas hoje serão também diferentes. E portanto foi... Mas isso tudo foi possível. Foi possível articular com as escolas. Foi possível fazer com que as crianças, o nome delas não aparecesse na pauta. Isto foi uma luta muito grande. Foi possível articular com os centros de saúde. Foi possível articular com... Foi possível arranjar consultas, por exemplo, dentistas, disto e daquilo iamos às instituições a saber quem podia. Portanto, foi... E se não fosse crime público, se não houvesse esta política pública no sentido de que é preciso trabalhar para acabar pela violência contra as mulheres, nós não tínhamos conseguido nada. Ainda andávamos a patinar. Sim, porque o problema deixou de ser da mulher que é vítima e passou a ser toda nova enquanto comunidade. Passou a ser da sociedade. Da sociedade. E por isso a sociedade tem que se organizar. Exatamente. E isso é que foi a nossa... Foi. E isso... Eu acho que ainda hoje toda a gente reconhece isso ao Bloco de Esquerda, não é? E pronto. E ainda bem que assim foi. Tevemos outras ocasiões em que se conseguiu. Há muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Está tudo bem. Mas avançou-se. Obrigada, Helena. Muito obrigada. Nada. Mesmo por tudo também. Muito obrigada.